Salve galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo pra vocês E que bom galera, que bom poder gravar aqui nesse canal novamente pra vocês É uma sensação muito boa poder estar aqui novamente Vocês me acompanham aqui no canal Esse canal que eu estou falando aqui pra vocês O canal Didio Droid foi hackeado galera Sim, ele foi hackeado exatamente no dia 10 do 9 Pra vocês entenderem um pouco da história, o que aconteceu Inclusive muitos de vocês vieram aí nos meus e-mails, no Instagram Perguntar, cadê os vídeos, cadê os vídeos, o que aconteceu com o canal O canal sumiu Pois é, ele foi hackeado Na verdade eu estava no Pacaembu, aqui em São Paulo Gravando um vídeo pro meu segundo canal, inclusive se você não é inscrito Inscreva-se, tá aqui na descrição Que é um vídeo, um canal de games e colecionáveis Onde eu falo um pouquinho desse alma da Copa do Mundo Então tem bastante conteúdo E exatamente estava fazendo um conteúdo também lá Porque tem uma troca de figurinhas, venda de figurinhas lá e vai muita gente Aí eu estava fazendo um vídeo lá Quando de repente minha esposa me chama Fala, ó Didio O que está acontecendo que seu canal sumiu? Na hora que falou isso galera Eu comecei a tremer as pernas na hora Sabe, é uma sensação que não... Quando você vê aquilo, é uma sensação que não dá pra você explicar É a mesma coisa de alguém entrar na sua casa e roubar Tudo que tem dentro da sua casa É a mesma coisa que alguém, por exemplo, entrar na sua conta de banco e roubar Todas as economias suas de anos Que você juntou Então esse canal aqui, ele tem... vai fazer praticamente há nove anos Nós estamos hoje com 370 mil inscritos Então é uma trajetória de pouquinho em pouquinho construindo essa história E algum vagabundo vir e tomar isso de você É uma sensação de impotência Você não sabe o que fazer numa situação dessa E aí o que acontece? Eu estava lá no Pacaembu Minha esposa me ligou e falou Dá uma olhada aí Você não... o canal sumiu Aí eu fui a tentar entrar no meu canal Acessar minhas contas e eu não conseguia mais galera E aí eu fiquei totalmente desesperado Acabei pagando caro Peguei um Uber de lá até Osasco Pra chegar pra verificar o que aconteceu E aí quando eu chego em casa Realmente eu tinha perdido todos os acessos A esta conta aqui Então eu tinha perdido o e-mail Tentei entrar lá pra recuperação de senha Não conseguia Tá? Aí eu percebi que lá ele... O hacker ele entrou na minha conta Né? Ele também trocou o meu e-mail E meu e-mail de recuperação E trocou também o meu telefone Eu não faço ideia de como eles fizeram isso Poxa, Didi, você clicou em alguma coisa Cara, não dá pra entender Até fui pesquisar na internet Recentemente pra quem acompanha o canal Nando Moura Né? Um canal aí com mais de 3 milhões de inscritos Aconteceu a mesma coisa Tá? Inclusive Quando... Aí eu fui ver o meu Instagram O meu Instagram tinha muita gente Didi Tá rolando uma live agora de Elon Musk no seu canal Com uma logo totalmente diferente Com um nome totalmente diferente E essa live de Elon Musk, galera É extremamente proibida no YouTube Normalmente quando essa live começa a passar O YouTube automaticamente Por causa desse tipo de live Deleta o seu canal automaticamente Então ocorreu risco imenso Do YouTube deletar totalmente o meu canal E eu perder todos os acessos, né? Bom, e como eu disse pra vocês Tentei entrar em contato Aí por cima eu fiquei desesperado Não sabia o que fazer Aí acabei vendo alguns vídeos na internet Alguns tutoriais também Caso aconteça isso com você Você perder o seu canal Eu vou deixar um link aqui embaixo De um formulário Que você precisa preencher urgente E mandar pro YouTube Depois que você preencheu esse formulário E mandou pro YouTube Você realmente tem que aguardar Tem que aguardar o YouTube Entrar em contato com você Então foi isso que eu fiz Eu entrei no YouTube Vi alguns vídeos Encontrei esse tal de formulário Preenchi esse formulário E mandei pro YouTube Uma coisa que ajudou demais, galera No meu Instagram Eu pedi pra galera comentar Lá no Instagram do YouTube oficial Que meu canal tinha sido hackeado Então muita gente foi lá Isso deu mais visibilidade Ao que tava acontecendo Então eu sou extremamente grato A você que entrou lá no Instagram E comentou lá na hashtag YouTube Canal Didio Droid foi hackeado Muita gente fez isso Então isso trouxe mais visibilidade Pro meu caso E o YouTube conseguiu ver Acho que o meu caso Com mais rápido, né? E aí, graças a Deus Tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês Porque parcialmente Ele conseguiu resolver Mas vamos lá na história Aí, nesse dia Eu fiz esse post no Instagram Tentei em alguns canais Vê esse formulário Preenchi totalmente esse formulário Enviei pro YouTube Tá? Isso foi no sábado No domingo Aí no mesmo dia, no sábado Eu também entrei no Twitter É muito importante Vá no Twitter do Team YouTube Se acontecer isso com vocês E fala, copia e cola Esse mesmo caso lá Trezentas vezes se possível Aí no mesmo dia também Eu consegui o contato Com o Team YouTube E eles falaram Como eu seguia eles no Instagram Eles iam me ajudar com o caso E pediu pra me aguardar No domingo Eu recebi Também uma resposta do YouTube Com esse formulário Porém eu já tinha preenchido Esse formulário Porque eu vi O YouTube Que postou sobre isso Então, ou seja Já adiantei Um pouquinho Por quê? Corre o risco Eu não sei quem hackeou E se o cara vai lá Exclui todos os meus inscritos Exclui todos os meus vídeos Muda todas as minhas contas Então Quando você entra em contato Com o YouTube O que o YouTube faz? Automaticamente Ele bloqueia O seu canal Pra análise Pra que o hacker Não faça Nenhum tipo de modificação Então foi isso que aconteceu No domingo Eu recebi um contato Também do YouTube Falando que o canal Tinha sido bloqueado Pra análise da situação Ou seja Ele não conseguiria Fazer mais nenhum tipo De mudança Se ele tivesse feito mudanças Foi realmente Na hora que ele hackeou Ele conseguiu Lá, né Fazer algumas coisas E até então Eu não sabia O que ele tinha feito Aí beleza Na segunda Como era Foi no sábado Aí domingo O pessoal não trabalha Normalmente Final de semana Aí na segunda-feira O YouTube entrou em contato Comigo E me mandou esse e-mail Vou até Falar pra vocês O que aconteceu Esse e-mail tá assim Revisamos o canal Meu canal de Gildroid E podemos confirmar Que ele foi sequestrado No dia 10 do 9 De 2022 E agora O que o hacker fez? O hacker fez mudanças No canal Esse é o e-mail Que eu recebi A sua conta Google Foi sequestrada Entretanto Foi desativada Então quando eu entrei Em contato com o YouTube Automaticamente Eles desativaram A minha conta Pra que o hacker Não pudesse fazer Nenhum outro tipo De mudança E assim O hacker mudou O seu número De telefone A recuperação Da sua identidade E o de correio secundário O hacker adicionou Um novo número De telefone principal O hacker mudou A sua senha O hacker atualizou A verificação Em dois passos O hacker adicionou Um vídeo E o hacker mudou O logotipo do canal Ou seja Aquele vídeo Que tava rolando Que a galera começou a ver Do Elon Musk É um vídeo Extremamente prejudicial Pra qualquer canal Se o YouTube Vê que tá rolando Esse tipo Ele exclui o canal Bane o canal Automaticamente Aí não tem como Recuperar Como eu entrei em contato Tentei de todo jeito E com a ajuda de vocês Claro Consegui O YouTube Bloqueou Pra análise E aí O que que acontece Depois desse dia Esse dia que eu recebi Foi na segunda Aí na terça Também eu recebi Um outro e-mail Do YouTube Falando que eu tinha Que preencher Algumas coisas E passar alguns dados Pra ele Como últimos vídeos Da onde eu acessei Meu canal Das últimas vezes Eles confirmam Algumas informações Importantes Pra na hora Conseguir recuperar Pra ele saber Realmente que eu sou O dono do canal Como eu tinha Perdido todo o acesso Eu consegui Por exemplo Se o seu canal Você só tem uma conta No YouTube E você tenha perdido É importante que você Faça uma segunda Conta Google Pra arrumar um e-mail Google Pra entrar em contato Com o Google Então isso é importante Também O que me ajudou Como eu tinha dois canais Então eu entrei em contato Pela outra conta Tá No dia Na terça-feira Tá Eles falaram Que vão conseguir Recuperar Pelo menos a minha conta Eu recuperei A minha conta Google Ou seja E-mails Coisa de tipo Mas o meu canal Do YouTube Não Então hoje Que eu estou fazendo Esse vídeo Pra vocês No dia 14 Eu consegui Recuperar o acesso A esse canal Parcialmente O que é parcialmente? E aí eu consegui Ver o que o Hacker fez O Hacker entrou Mudou a minha logo Do canal Mudou o meu nome Ok? Isso dentro do canal Ele privou Todos os vídeos Do canal Ou seja Não existiu Meu canal mais Porque ele tinha Trocado de nome E privou Todos os vídeos Ou seja Não tem como Você acessar Nenhum vídeo Meu São mais de 8 Anos de vídeo E ele privou Todos eles Aí o que eu tive Que fazer Galera? Então eu tive Que entrar Lá na minha conta Claro Acessei todos Os dados Da minha conta Para ver se Não tinha mudado Mais nada Recuperei Recuperei todos Os meus e-mails Tudo Fiz as taxas A segurança Verificação De duas etapas E coisa do tipo E aí eu consegui Também Verificar os meus vídeos Lá Então estavam Todos privados É o que eu fiz E é uma dor de cabeça Por quê? Você tem que ir Vídeo por vídeo Clicar Colocar Público E salvar Clica Público Salva Clica Público Salva Um por um Galera São mais de 3 mil vídeos Aqui no Youtube E fazer isso Um por um Foram aí Cerca de 4 horas Para tentar Parcialmente Ter essa recuperação Do canal É claro que precisa A partir de agora O Youtube me ajudar A aumentar a visibilidade A entregar os meus vídeos Que aí você fica Um pouco assim O canal Fica menos recomendado É um canal Passou por um hacker Então o Youtube Praticamente Ele exclui Algumas coisas E aí eu preciso Muito da ajuda De vocês aqui Comentando Deixando o like Aqui no canal E se inscrevendo Para que a gente Possa voltar A nossa rotina De visualização Então eu vou continuar Fazendo vídeos De games De acessórios De tecnologias De promoções Com as nossas parcerias Que a gente tem Aqui no canal Então eu queria Agradecer a paciência De vocês A ajuda de vocês Que vocês me ajudaram Demais comentando Lá no Instagram Quem não me segue No Instagram Entra aí na descrição Para acessar também E se não fosse vocês Também Esse canal Não voltarem Então graças a Deus Estamos de volta E vamos continuar Trabalhando e trazendo Conteúdo aqui Para vocês Tá bom galera Espero que vocês Tenham gostado Se você está passando Por isso Espero que esse vídeo Possa ter ajudado vocês De alguma forma Se inscreve no canal E ativa o sininho E tamo de volta moleque E aí Obrigado.